Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução comentada. Hoje vai ser uma questão da UFMS, Federal do Mato Grosso do Sul, questão 2019, da prova 2019, questão de física, e ela diz o seguinte, no dia 4 de novembro de 2018, foi realizada a oitava volta UFMS. O percurso tem largada e chegada em frente ao prédio da reitoria da universidade, com circuitos de uma ou duas voltas, sendo cada volta de 3,5 km. Observe que é um percurso cíclico, porque ele sai de um lugar e volta no mesmo lugar. E falou que esse percurso de 3,5 km pode ter uma volta ou duas voltas. Um atleta que correrá as duas voltas, terminará a primeira volta com um pace médio de 6 minutos por quilômetro. Como ele pretende completar a prova com um pace médio de 5 minutos por quilômetro, a segunda volta deve ser completada com a velocidade média D. Observe que nessa questão, que é de cinemática, você está estudando as características do movimento, velocidade, média, entrou essa ideia de pace médio, que é uma característica típica de quem pratica corrida. E aí, o que acontece quando entra uma grandeza física, digamos, que você não está acostumado a ver, que geralmente não cai nas questões de vestibular, começa do pace. Uma dica é olhe para a unidade de medida. Qual que é a unidade de medida desse pace médio? É, cadê? 6 minutos por quilômetro. Minuto por quilômetro. Minuto é uma unidade de tempo. Quilômetro é uma unidade de espaço, de distância, não é isso? Então, esse pace, o que eu vou chamar de P médio, pace médio, nada mais é que a variação do tempo, intervalo de tempo, nesse caso ele deu em minutos, né, nessa questão, pela distância, digamos, do delta S, que ele deu em quilômetros, tantos minutos por quilômetro. Então, você usa as unidades para entender essa grandeza que, às vezes, você pode não estar acostumado. E, anotando os dados, ele falou que na primeira volta, vou chamar de pace médio 1, foi 6 minutos por quilômetro, ou seja, ele demorou 6 minutos para percorrer, em média, cada quilômetro desses 3 quilômetros e meio da primeira volta, certo? E aí, ele quer completar a prova, ou seja, as duas voltas, tendo um pace médio de 5 minutos por quilômetro. Então, eu vou chamar de pace médio total, PMT, de 5 minutos por quilômetro. Ele quer abaixar o pace, ou seja, ele quer correr um pouco mais rápido na segunda volta, para que, na média, ele tenha terminado cada quilômetro em 5 minutos, e não em 6. Então, ele quer aumentar a velocidade média dele na segunda volta com relação à primeira. E agora, como que eu posso fazer isso, então? A pergunta é, a pergunta da questão é, qual é a velocidade, chamar de V2, VM2, velocidade média, na segunda volta, para que ele consiga isso? Bom, como o pace médio é ΔT por ΔS, eu posso fazer com 1 aqui primeiro. Então, PM1 é 6. Então, vai ficar aqui ΔT por ΔS é igual a 6. Só que eu sei que o ΔS da primeira volta é 3,5 km, 3,5. Então, eu vou colocar aqui ΔT por 3,5, é igual a 6. E aí, vai dar um ΔT de 6 vezes 3,5, dá 21, né? 21 o quê? Se aqui está em minutos e aqui está em quilômetros, aqui está em quilômetros, e aqui está em quilômetros por minuto, o tempo está o quê? Em minutos. Porque o pace está em minutos por quilômetro, esse tempo aí é em minutos. Então, é 21 minutos. Significa que ele gastou 21 minutos. Vou colocar que isso aqui é 1, né? ΔT1, ΔS1, ΔT1, ΔT1. O tempo gasta na primeira volta de 3,5, então foi 21 minutos. Agora, eu vou fazer com o total. O pace médio total, eu quero que seja 5. Aí, vai ficar aqui o ΔT total pelo ΔS total, tem que dar 5. O ΔT total é o que eu quero saber agora. O ΔS total é quanto? 7 km, são duas voltas de 3,5. Então, são 7 km, 5. Vai dar aqui o tempo total que ele deve ter ao final do percurso, né? Da prova, é 7 vezes 5, né? Que aqui eu passei multiplicando, 35 minutos. Ou seja, acabei de descobrir que ele tem que terminar a prova em 35 minutos para atingir o objetivo dele. Se ele já gastou 21 minutos na primeira volta, quantos minutos ele tem que gastar na segunda volta? Se você quiser formalizar, basta escrever que o tempo que ele gasta na primeira volta, mais o tempo que ele gasta na segunda volta, tem que necessariamente ser o tempo que ele gasta nas duas voltas. Ou seja, 21 mais o tempo que ele gasta na segunda volta, tem que dar 35. Então, o tempo que ele gasta na segunda volta é 35 menos 21, 14 minutos. Então, achei o tempo que ele gasta na segunda volta. Ok? E finalmente, precisa ter feito isso? Não, é até um passo que alguns me responderam quando eu perguntei se ele tem que gastar 35, já gastou 21, falta 14. Mas aqui eu só formalizei. Finalmente, ele quer a velocidade média, certo? Na segunda volta. Velocidade média, ele sabe que é o quê? Delta S por delta T. Agora, voltamos aos conceitos que temos originalmente, digamos, que a gente aprende nos livros didáticos. Delta S na segunda volta pelo tempo da segunda volta. O delta S é de 3,5 km. Então, 3,5 km, que é a segunda volta. Ele quer a resposta em km por hora. Podem olhar as opções, todas em km por hora. Se o espaço está em km, o tempo eu quero em horas. Só que o tempo está em minutos. Como que eu converto minutos para hora? Isso, eu divido por 60. Ah, precisa fazer essa conta? Não, pode simplificar. Mas não faça contas quebradas, com dízima ou com número decimal muito complicado, antes da última conta. Então, por enquanto, eu vou tentar simplificar o máximo aqui. Então, vai ficar uma frase de 3,5 dividido por essa fração. É o mesmo que 3,5 vezes o inverso dessa fração aqui de baixo. Não é isso? 60 por 14. Dá para simplificar? Vamos ver. Eu posso jogar essa vírgula para frente e tirar esse 10 aqui do 60. Então, vai ficar 35 vezes 6 sobre 14. É a mesma coisa. Por 7, 35 fica 5. Por 7, 14 fica 2. 6 por 2 fica 3. 2 por 2 fica 1. Então, sobreviveram quem? 5 e o 3. 5 vezes 3, 15. Como eu fusei km e hora, a resposta está em km por hora, como a questão pede. 15 km por hora é a alternativa de dado. Ok? Uma questão de cinemática básica, entre aspas, porque inclui esse conceito de pace. Ou, como ele escreveu aí, você pode ler passe, mas é um termo em inglês também de pace, de ritmo. Então, você tinha que olhar isso. Mas, como eu falei, quando você não conhece a grandeza ou não se lembra, olha a unidade de medida que você estiver no texto, que ela te ajuda a lembrar ou te ajuda a entender. Tá bom? É isso aí. Continuem praticando, então. E até a nossa próxima resolução. E aí E aí E aí